Vamos ao signo de câncer. Cancerianos, vamos lá. Como é que vocês estão? Signo de câncer. Semana de 8 a 14. Sabe, canceriano, sabe a semana, nessa semana de vocês de 8 a 14, tá falando muito aqui sobre propósitos, sobre fardos, talvez, tá? Por que que eu digo talvez? Porque se trata sobre qual que é a próxima caminhada, qual que é a próxima jornada, pra onde eu vou, eu vou conseguir ultrapassar esse desafio, eu vou conseguir cumprir com aquilo que eu prometi, e é sobre isso, tá? Aqui na leitura tá falando sobre caminhos. Olha, você vai ter caminhos, entende? Não é pra você se quebrar inteiro, não é pra você se estressar, se estressar, é só pra você escolher um caminho. E você vai escolher um caminho? Você vai? Eu sinto aqui você se estressando. Como eu falo, você se estrepando. Os homens aqui muito motivados, tá? Muito motivados a ir e a conquistar e a fazer, sem muitas preocupações, tá? E a leitura, ela finaliza mostrando a estabilidade, a segurança, uma energia muito voltada para o lar, para estar com os seus, tá? Então, lembrem sempre, quando começar a semana e pensarem, ok, minha vida, como é que tá minha vida, quais são as direções que eu tenho que ir, ao invés de ficar se estrepando e se estressando, beleza, ah, tem esse caminho, aquele caminho, ok, qual o caminho que vai me gerar menos estresse? E siga esse caminho, tá? Se for preciso, anote tudo, tá? Anote tudo. Vamos observar agora os cancerianos que estão solteiros. Tem abertura para o amor? Tem abertura para o amor, tá? Relacionamento longo e duradouro. Só tem uma questão aqui que eu achei bem curiosa. Essa pessoa que vai vir na vida de vocês, eu sinto que ela vem com tudo, tá? Te envolve, amo, vou te prometer uso e fundos, e meio que vai embora. Não é que essa pessoa seja babaca ou otário ou coisa assim, não, não é isso. Mas eu sinto que tem a ver com estilo de vida, tá? Suponhamos que essa pessoa, ela trabalha sempre viajando. Ela trabalha, sei lá, numa correria e não dá muito tempo, não para em casa, tá? É isso que eu tô sentindo dessa pessoa que vai vir, entende? É uma pessoa que vai lutar para estar próximo a você, tá? E vamos para os cancerianos que estão em um relacionamento. Isso vale para vocês que estão namorando, vocês que estão noivos, casados com alguém que está em um outro relacionamento, tá? O que importa é ter uma relação com alguém. Vamos ver vocês. Bom, aqui que eu tô sentindo estressezinho, cobranças, tá? Bastante cobrança aqui. As mulheres vão estar assim, ó, envinetada, tá? Vão estar o próprio veneno, entende? Tipo, revoltadas e incomodadas. Os homens eu sinto meio que ali se esquivando do tipo, eita, eita, eita. Os homens não botando tanta presença no relacionamento mais fora, sabe? Não dando tanto atenção. E as mulheres mais revoltadas, né? E dá para entender, tá? Mas, mas, o relacionamento eu sinto, apesar de tudo, eu sinto paz nesse relacionamento. Eu sinto paz nesse relacionamento, assim, é tipo tapas e beijos e depois estar na cama. É literalmente isso, tá? Então, seja o que for que esse casal, tá? Você que é um casal, eu sinto esse relacionamento ele dando certo do seu jeito. Tá? Eita. E vamos agora para os cancerianos que estão desempregados. Tem trabalho? Tem trabalho, tá? Vaga de trabalho garantida para vocês aqui. Tá legal? Garantida, muito bem estruturada. Tá? Então, já vão se preparando para a semana que vem. E sobre os cancerianos que estão trabalhando? Como é que vai estar o ambiente de trabalho de vocês? As mulheres estão que estão, né? Aqui mostra sorte e oportunidades, principalmente para a mulherada. Para a mulherada que mostra o seu poder, tá? Que fala... Que mostra sua identidade naquilo que faz. Que mostra o seu poder pessoal. Gente, vocês estão... Olha uma semana aqui. Vai ser dia 5. Não, vai ser... Já passou do dia 5, né? Mas aqui eu sinto vocês tendo um retorno, tá? Um retorno financeiro, din-din na mão. Prosperidade e novos caminhos, tá? Vocês se relacionando bem com as pessoas. Eu vou dizer um negócio. Eu não sinto nada de ruim para a semana de vocês. Pelo contrário. Aqui fala sobre expansão, sobre sorte, sobre oportunidades. Sobre vocês tendo a confiança da chefia, tá? Então, a coisa está muito boa, gente. Continuem efetuando o trabalho de vocês da forma que estão fazendo. Que vai dar muito certo. Então, é isso, meus cancerianos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Já deixa o teu joinha aqui, né? E caso você queira uma consulta comigo, o link está no início do perfil, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.